Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Luiz e sejam bem-vindos ao canal LuBR Game. Para você que está assistindo pela primeira vez um vídeo no meu canal, quero informar para você que o canal é um canal exclusivo de game, onde eu posto vídeos de jogos que eu tenho, que são jogos variados, com consoles variadas e épocas variadas. E queria também informar para vocês que os meus gameplays não tem corte, são direto. Isso quer dizer o seguinte, vai ter gameplay de jogos que eu vou arrebentar a boca da bolão, que eu vou jogar muito bem e vai ter gameplays que eu vou passar vergonha alheia. Então espero que vocês compreendam isso. Caso vocês queiram vir a se inscrever no meu canal, mas quer fazer uma avaliação, é só aí embaixo aí no vídeo, tá? O logo do meu canal, é só clicar ali que você vai ser direcionado diretamente para o meu canal. Aí tem a aba início, tem a aba vídeo, dá uma clicada no vídeo que vocês vão ver os vídeos de todos os jogos que eu postei até o momento. Se caso tiver muito jogo e você tiver ainda em dúvida, é só ir do lado na playlist, ali está mais organizado, dá para você ir de acordo com o que você quer. Com certeza, se você é amante de game, pode ter certeza que você vai achar um gameplay de algum jogo que vai te satisfazer. Fez essa avaliação do canal, queira inscrever, será muito bem recebido e será muito bem respeitado. E para vocês que são inscritos no canal, muito obrigado, agradeço muito pela inscrição de vocês. Então vamos lá, esse jogo é o Need for Speed Switch, jogado no Xbox 360. Então vamos lá, sem muita enrolação, vamos começar com a corrida. Vamos fazer a primeira corrida com esse carro que está na minha garagem. Eu tenho que confessar que eu não joguei muito esse jogo. Quando eu adquiri ele, eu joguei pouco, porque tinha outros jogos de corrida, eu deixei um pouquinho de lado ele. Só joguei um pouquinho e adquiri esse carro. Então, vamos ver como é que vai se comportar na pista. Informando também que esse jogo, é assim, ele pode ser um pouquinho difícil para iniciantes, porque ele mexe um pouquinho, na minha opinião, mexe um pouquinho o arcade com o simulador. Então, eu dou um conselho de quem for pegar o jogo e for começar, coloca no modo fácil, com todas as assistências ligadas, aí ali vocês treinam direitinho, fazem um treinamento, de acordo com o que vocês vão desenvolvendo, aí vocês partem para uma corrida. assim, aumentam a dificuldade. Começa a tirar assistência. No meu caso, eu estou correndo de modo normal e com as assistências desligadas. Vou botar a visão de dentro. O carro da frente, já vi que é muito bom. Já rodei. Lembrando que eu estou sem as assistências, as assistências estão desligadas. Então, ele... E essa volta com esse carro aqui, apesar de eu ter conseguido ele na garagem, não é o carro dela, eu apenas consegui ele. Eu não gosto muito de correr com ele, não. Mas vamos lá. Não confiem nessa linha verde, porque ela fala que você pode ir de pé fundo. Se você for de pé fundo, você pode ter o risco de... de sair fora da pista. A curva te jogar lá fora, então... Vamos lá. Vamos recuperar. O importante é recuperar. Eu falo a minha opinião, ele simula muito arcade, mistura muito arcade com simulador. Tem alguns momentos, eu amei arcade, mas tem alguns momentos que ele é bem simulador. somente nas curvas. Se você... Tem que frear no tempo certinho, está vendo? Ali está dizendo que está verde. O que é verde no jogo de corrida? Você pode ir em pé fundo. Você vê que ele está freando, e eu também estou freando. Eu recomendo esse jogo. Ele é extremamente disputado. O oponente não te dá refresco, mesmo no modo fácil. Mas ainda dá para você dar uma respirada. Estou jogando com essa visão de dentro, porque eu gosto dessa visão de dentro. Qualquer corrida, eu gosto de ir dentro. De menos moto, né? Essa visão de fora. Está vendo? Vou tentar ver a curva. Vou chegar junto. Vamos ver se tem até um biscadinho na frente. No freio. Vou tentar retardar. Mas aqui você corre o risco de retardar. Lá, pular. A freagem, e você passar direto. Mas é gostoso de jogar, cara. Não sei por que esse game não fez tanto sucesso. Porque é uma franquia Need for Speed, que eu acho bateria junto, na minha opinião. O Gran Turismo da época e o Forza. Apesar que não tem muitos carros, mesmo você desbloqueando alguns carros, não tem muitos carros, não. Pelo menos o que eu vi. Eu não me informei direito. E, assim, ficou pouco que eu joguei com a gente. Eu não me informei, não li a quantidade de carros que tem, né? Estou sendo honesto com vocês. Mas ele está mentindo, mas não. Acho maneiro o velocímetro lateral. Você tem que dominar mesmo. Tem que dominar que ele sai muito de lado. Muito traseira. E mesmo na curva, você tem que dar uma biscadinha no freio. Senão, nessas curvas, mesmo que você está sinalizando que você pode ir com o pé fundo, você tem que dar uma biscadinha. Senão, você perde o controle do carro. Eu botei só um oponente só para vocês verem. Olha, a gente é que joga. Perdão, gente. Já estou resfriado. Já quando você vai pegando o estádio, não gosta dessa visão. Não gostava do Gran Turismo. Não gosta de nenhum jogo. Porque você aqui tem uma visão que você está dentro de uma câmera, andando de bicicleta, entendeu? Não gosta. Nunca gostei. Não sei por que insistem com essa visão. Entendeu? Os Gran Turismo mais antigos têm isso. Vários jogos de corrida têm. Eu, particularmente, tenho gente que gosta. Eu estou falando que eu não gosto. A visão que você tem ali não é que você está dirigindo o carro. Parece que você está passeando na pista. E passou um avião lá em cima. É claro que vai ser um avião lá em cima. Vai passar um avião aqui embaixo. Você está andando numa pista comum. Com uma bicicleta, com uma... Com uma GoPro. Olha, o cara não bateu. Eles são extremamente... Eles se respeitam. Até um certo ponto. Mas quando eles verem que quer te passar, eles vão... Eles são agressivos. Não é tão fácil esse jogo para você chegar. Entendeu? Em primeiro lugar, não. Não é difícil. Mas também não é tão fácil, não. Entendeu? Se ele for um pouquinho agressivo, fechou a porta. Está vendo? A gente fecha a porta também. Vamos ver aqui. Vou retardar a preada. Ele também retardou. Esse jogo é extremamente competitivo. Aquele negócio é disparar na frente e vou embora. Ou então também... Extremamente difícil que eles disparam na frente e você fique lá para trás, não. É questão de... Frear e acelerar. Assim, se você estiver na reta alguma coisa, isso se respeita. Não te joga para fora da pista, nada não. Agora, se eles estiverem prontos para fazer um... Te ultrapassar. E tiver por... Principalmente se eles estiverem por dentro. Eles vão... Eles vão com vontade. Se você estiver na reta de cada categoria, você vai ter uma reta épica. Vamos aqui. É isso aí. Vindo para a vitória. Ela está lá atrás. É isso aí. É isso aí. Uma vitória. Igual eu falei, tem jogos que eu vou jogar bem, gente. Que tem jogos. Pode olhar aí que tem gameplay que eu passei vergonha alheia. Tanto em live. Tanto em live, como em gameplay. Então, espero que vocês compreendam isso. Vamos lá. Vamos ficar enrolando mão. Vamos direto. Não está enrolando muito não. Eu acho que esse jogo podia ter uma versão dele atual. A vez que eu fiz um monte de mit. Mit by Speed. Ah, eu ia colocar o gameplay. Acabei esquecendo de colocar o replay do jogo. Esqueci de colocar o replay do jogo. Eu ia mostrar para vocês o replay. O replay dele é muito bonito. No próximo corrida eu coloco o replay. Então, vamos lá. Vamos procurar aqui. Vou manter a mesma pista. Vamos colocar mais dois oponentes. E aqui eu vou mostrar para vocês. Que... Aqui, ó. Escorte, gente. Vamos jogar com o Escorte. Escorte RS. Cara, maneiro. Não tem muita velocidade, aceleração. O melhorzinho dele é o break. Não, também é uma... Pouquinha coisa também. Entendeu? Então, nas curvas eu consigo segurar. Mas na... Na aceleração, na arrancada, fica meio difícil. Pô, mas Escorte... Quem não conhece o Escorte, né? Se não me engano, tinha um Escorte XR3, não é isso? Conversivo. Teto conversivo, não tinha? Deixa no comentário aí quem achar que... Que eu estou falando certo e quem achar que eu estou falando besteira. Agora vai ficar mais complicado. Porque eu larguei do lado do cara aqui, ó. Laguei do lado do cara. Vamos lá. Ó, vocês têm a visão, ó. Lateral. Tá vendo? É igual os jogos atuais. Igual os meus jogos atuais. Vamos botar por dentro. Dividir a curva. Um, gostou. Batemos. Ih, foi parar lá fora, lá. Não foi sacanagem, não. Nós dividimos a curva. Eu estava por dentro. Ele forçou a atrapassagem. Gostoso dirigir esse Escorte. Esse Escorte aqui, muito gostoso. Ele é extremamente competitivo. Ele te passa uma sensação de competitividade, entendeu? Não é aquele negócio aqui com o carro fazendo linha lá. Uma fila de carro e linha, não. Mas desculpa, é incrível. O outro carro ficou lá pra trás. Pô, que eu bati. Ele freou. Peguei a porta. Ele cometeu um erro ali que vocês não viram. Ele tá do meu lado. Tá ali agora, tá ali atrás. A visão também desses carros, eu acho fantástica. A gente dá uma visão de tudo aqui, ó. Olha os dois, vai brincando lá atrás, gente. Olha lá, lá atrás. Ah, eu vou deixar esse replay pra vocês verem. Eu não falei que tinha errado algumas vezes? Ele errou algumas vezes. Aí ele tentou recuperar. Eu acho que ele errou na frente do carro preto, que tava em terceiro lugar. Pra mim tá ótimo, né? Vou aproveitar. Eu botei um nível de agressividade um pouquinho maior, então... Pouca coisa também. Vão, visão. Show. Visão lá de trás. Ré vem eles. Vamos mudar aqui. Uma voltinha por fora, né? Apertei errado, apertei errado, não gosto dessa beijão, apertei errado Mas deu Com essa beijão aqui Com esse erro eles chegaram perto Observe gente, o painel ali é o mesmo painel que tá lá dentro, sabeu? O velocímetro, tá? Se não falha, me amora Depois eu dou uma olhada pra conferir pra não falar besteira Tem a aviação também, Need for Speed e Swift 2, tá? Apesar que eu gosto mais dessa Perdi um pouquinho de tempo aqui, ó Vocês vão colar em mim Depois eu fui falar, eu fiz uma curva freando muito Esse jogo, com certeza, gente Pra quem tem o Xbox 360 Esse jogo usado, na minha opinião, ele tá baratinho Eu acho que ele foi muito Eu não sei se ele é da época do Forza Depois tem que eu dar um olhado Um olhado Mas eu acho que ele Houve marketing de outros jogos Que abafaram o dele Você vê que graficamente ele é muito bonito Olha que é um Xbox 360 Eu ia fazer uma live hoje Eu tava espirrando, tô sendo muito Eu tô com um resfriado meio complicado Tá? Então Eu ia fazer uma live Comer uns remédios Pra ajudar Tá tá melhorando bem O vídeo que eu postei anterior a esse aqui Que é do Call of Duty Modern Offer É master Eu não tava tão bem Eu tive que Fazer o microfone lá É o painel mesmo, tá vendo? Olha lá, ó Tranquilo Eu tive que às vezes botar um Microfone Porque dá uma pista de tosse Aí eu tomei Os remédios melhoraram um pouquinho Mas Não vou me arriscar a fazer live não Pra você que tá assistindo isso aqui Depois de quase não sei quantos meses Ou até não sei quantos anos É só ver a data que foi colocado o vídeo, tá? Porque o meu gameplay é assim mesmo, cara Eu faço desse jeito Desse jeito Como se você tivesse sentado do meu lado Mesmo daqui a alguns anos Vendo a jogar Quero informar Quero informar que as minhas lives Dependendo do jogo Que o inscrito escolha Eu Deixo interagir Olha umas lives minhas aí Teve uma live bem interagida Uma interação muito grande É a live que eu fiz Do Fórmula 1 99 2001 2 Jogando PC Pra vocês verem aí Foi ao vivo Interação com quem tava assistindo Praticamente nós jogamos Junto A pessoa escolheu o carro A pessoa escolheu a pista Então As minhas lives São assim Não é live eu colocando o jogo E vocês De braço cruzado Só Assistindo Live pra mim Tem que ter interação Se não tiver interação Não Tem graça pra mim Eu faço o gameplay Aqui e posto Live que O cara fica jogando Live Você fica olhando Olhando Assistindo Beleza Você tá vendo o cara jogar Mas Você não gostaria De participar De dar seu palpite De interagir Com o jogo Ter oportunidade De pedir No jogo Foi bem Foi bem Os cortezinhos Comportou-se muito bem Agora estão vindo lá Eu falei com vocês Eu tô sem assistência Tá tudo ligado Modo normal Drive amador Drive amador Pode dirigir tão assim Meio amador Parecia um profissional Vai ser conquista Você vai fazendo as conquistas Não importa onde você esteja Vamos segurar Vamos segurar muito aqui Não Pra gente Deixar mais dinâmico Você ganha algumas coisas Você desbloqueia carro Tá vendo Mas a maioria das vezes É no modo carreira Tá Esse é o modo carreira Depois eu mostro pra vocês Aqui ó Vamos passar o gameplay Pra vocês dar uma olhada Os cortezinhos Tá vendo O Brasil tem escorte Olha lá Os cortezinhos Eu já vi Um escorte Foi Não sei se foi em São Paulo Eu morri Ih rapaz Olha lá Caraca O cara capotou mesmo Mas tava por dentro Ele quis colocar por fora O cara capotou mesmo Foi pro beleléu Com aquele aerofólio ali Cara Em cima ali ó Achei maneiro Eu já tive um escorte Mas Minto Minto Não tive escorte não Agora que eu lembrei O meu era um chevette Porque eu tinha um aerofólio assim Era um chevette que eu tinha Um hatch Eu tinha o aerofólio de baixo Vou corrigir aqui Pra não falar besteira Tá vendo Aquele ali atrás Ali De baixo Tinha um parecido Aquele ali Igualzinho também Aquele ali Gente Antes do passar por outra corrida Se você Que gosta de videogame Mas é ruim jogo de corrida E tem vontade de jogar jogo de corrida Mas não compra Não joga Porque você é ruim Não domina uma pista Você sai fora da pista Bate muito Vou falar uma coisa pra vocês Presta bem atenção Coloca Pega um jogo Que tenha condição De mudar Tanto a dificuldade Como as assistências Todas as assistências Coloca todas as assistências Que você poder colocar Esse jogo aqui tem Coloca no modo fácil Os oponentes no modo fácil E pilota Pilota Pra você Pegar A experiência Faz uma curva aqui Arrisca mais Não fica preocupado Em ganhar Em cortar ninguém Faz uma curva pra lá Se achar que tá saindo muito fora Vê o traçado Na hora que você começar a dominar Você começa a aumentar Você começa a aumentar A dificuldade Você vai lá Deixa no modo fácil E começa A tirar os poucos As assistências Vai lá Tira um pouquinho As assistências Vai lá Diminui um pouquinho Tira Diminui um pouquinho As assistências Já tá dominando Aí aumenta um pouquinho A dificuldade do jogo Aumenta um pouquinho A dificuldade do oponente Até você dominar Vai chegar um ponto De tanto vocês treinar Vocês vão pegar qualquer jogo De corrida E vão dominar tranquilamente Isso é pra quem Não domina nada Jogo de corrida Qualquer um Pode fazer isso Quer ver? Eu jogo jogo de corrida Muito tempo Vamos passar pra aqui Enquanto eu converso com vocês Eu jogo jogo de corrida Muito tempo Quando eu peguei O Project Car Pela primeira vez O Project Car E o Acerto Corsa Cara É simulador puro Quando eu peguei Pela primeira vez Cara Eu não conseguia fazer Uma volta com os carros Uma volta com os carros Eu bati Saia fora Aí comecei Fui lá Mudei a assistência Batirei Botei tudo no fácil Botei assistência Tudo no máximo E mesmo assim Consegui dar uma volta Com o carro Mas não dava Eu falei Pô Mas eu sou muito ruim De corrida Muito Vou aumentar aqui Os oponentes Vou botar mais Pra ficar O grau de dificuldade Agora o bicho vai pegar O bicho vai pegar mesmo E aqui Olha Ganhei um carro Não Não É esse aqui Não Eu vou colocar aqui Uma Lamborghini Aí vocês colocam Agora fica difícil Porque essa Lamborghini Sai de traseira Pra caramba Então provavelmente Não devo chegar Em primeiro lugar Não Eu apanhei Aí eu fui no YouTube Eu vi os caras falando Porque O Project Car 1 e 2 E o acento Corsa É bom você jogar Com o volante Agora sim Eu adquiri o volante Eu tenho o volante Então eu jogo com eles Mas eles são muito bons Com o volante Eu recomendo os dois Com o volante Tanto o Project Car Como 1 e 2 E o acento Corsa Mas eu fui Não tinha o volante Na época Então eu fui Nos caras No YouTube Os caras ensinando Como é que faz Pra configurar Já tá difícil Dar se largo Em último Vai ficar quase impossível Então Como configurar Os botões Tirar a acessibilidade Da direção Aumentar a acessibilidade Da direção Entendeu O painel mesmo Dali Agora ferrou Agora deixa eu pegar Depois eu falo Depois eu dou uma dica Pra vocês Olha só Estranho Muito agressivo Vamos lá Vamos lá É uma corrida Pra valer E eles brigam Lá mesmo Eles brigam Entre eles Mesmo O posto Não vai ficar Opa Partiu Não tirei A posição do cara Para isso Opa Ele errou 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 Pega 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 Aproveita 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 Que vai me jogar Pra fora Ele tá Ele tá Ele tá por dentro Ele tá por dentro Ele tá por dentro Bota Menos um Não sei se a taxa vai chegar em primeiro Gente Eu larguei o último Quer dizer São dez oponentes Opa Mais um erro Eu larguei por último Agora vou terminar o misto Ele tá no fixo Agora Em três voltas Chegar em primeiro Meio complicado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que a gente consegue Vamos lá Que a gente consegue Retardar foi errado O cara não passou Confesso Foi meio De brigarista Agora Concei muito na cura Aí eles bateram Aí eles estão Bateram Aproveita O cara tá desagreando Aproveita Aproveita Pega O Vato Pega O Vato Pega O Vato Isso Pega 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 Ó Aumentou Velocidade Cara Esse negócio De retardar A freada Pra conseguir É bom E ruim É bom E ruim Ó Só Ó Ó Ó Tá por dentro E não deixa Não deixa Não deixa Nem não Se tiver por dentro Ele pode jogar Você pra fora E você encapotar Não arrisca muito não Que você encapota mesmo Você viu aquele Do esporte Deu uma batida Lateral Do cara Joguei o cara longe É claro Que os cortes É mais fácil Encapotar Isso aqui É mais difícil Eu posso 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 Que ele tá dançando muito Posso Que tá dançando muito Posso Que ele tá dançando muito Eu acho que vai dar Tô concentração Se eu parar de falar Aqui Bateram 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 Eu acho que dá Eu acho que vai dar Se vocês continuarem Nesse ritmo Agressivo Desse ali Vai dar Falta Só mais uma volta Dá sim Dá sim Pegar o vácuo Pega o vácuo Dessa vez Eu vou Vou acelerar Aqui não Se não Eu vou acelerar Pra fora Por dentro Em linha Por dentro Em linha Retardar Freada Retardar Não vai dar Vou bater Segurei Vim pra grama Cuidado Por dentro Eu tenho Do lado meu Do lado Do meu lado Gente Chegar em terceiro Já tá bom Caramba Um das vantagens Desse Ah Uma coisa Que eu esqueci Eu vou ser honesto Falar com vocês Ele tem Você Danificar o carro Entendeu Eu só estraguei A lanterna Do freio dele Tá vendo Só tá acendendo Um lado Então Eu esqueci De mudar Pra colocar a opção Peraí Peraí Colocar a opção De danificar O carro Todo Entendeu A ponto de Estragar Meu Eu coloquei Só Danificar Visual Somente Visual Você vê Eu bati Nele Isso é O visual Do Lanterna Dele Do freio Será que vai dar Se eu pegar O vácuo Desse cara Dá Se eu pegar O vácuo Desse cara Dá Eu tô no jogo No modo Corrida direto Mas tem o modo Carreira Que você vai Desbloqueando O carro Vai vindo Corrida Diferente É igual Os outros Os órgãos De corrida Vou pegar O vácuo Dele Será que eu consigo Vão aqui Antes da minha chegada Não vai dar tempo Não vai dar tempo Ele jogou pro outro lado Não vai A minha chegada Tá chegando Será? Não deu Não deu Mas foi emocionante Foi emocionante Gente Emocionante Mesmo Vamos deixar vocês Com replay Cometi algumas falhas Vocês viram Gente Espero que tenham gostado Isso aí é Need for Speed Switch É o primeiro Todos os jogos Meus Todos os vídeos Meus Postados Eu coloco Lá na descrição Do vídeo Lá embaixo Logo debaixo Do vídeo Olha lá Ih rapaz Aquilo foi eu não Tá Aquilo foi eu não Eu acho que não É Todos os vídeos Eu coloco A descrição Do jogo A data Que ele foi lançado O desenvolvedor Qual plataforma Que foi lançado Se for E tudo É informação Do Wikipedia Se caso Se caso Gente É As vezes Não atualizou No Wikipedia Teve um jogo Que eu joguei Se eu não me engano Foi o Epic Game Epic Maker Tava lá Que não tava No Xbox Tinha No Xbox 360 Eu fui lá E coloquei No Xbox 360 Aí eu atualizo Mas ali Embaixo na descrição Vocês querem saber Que época Que foi o jogo Quando foi lançado Desenvolvedora Eles fazem Uma Descreve mais ou menos Sobre o jogo Se vocês quiserem Pesquisar Inclusive Costuma vir Até o encarte Do jogo Ali Então espero Que tenham gostado Tá Esse é meu Gameplay Meu jeito De fazer Gameplay Tá Que é feito Com muito carinho Tá Com muita Dedicação Isso eu quero Que vocês entendam Aqueles que pretendem Se inscrever No canal Serão muito Bem recebidos É Deixa um like Se caso gostou Deixa Se caso Deixou um deslike Tá Por favor Faz um comentário Por que deixou um deslike Pra me ver Aonde que eu errei Se eu errei No game No jogo Que eu escolhi Se o gráfico A imagem não tá legal A qualidade É mais legal Os meus comentários Tá legal É só deixar ali Será muito bem respeitado Muito bem respondido Tá Se caso eu ver Que a sua reclamação Procede Com certeza Eu vou procurar Melhorar nos outros Nos outros vídeos Agora Ficou com medo De colocar Não precisa ficar com medo De colocar Que deu deslike Qual o motivo Não A resposta vai ser educada Agora Se botar uma Resposta Uma comentário Mal educado Agressivo Ignorante Com certeza Você não vai ter Uma resposta Do mesmo nível Eu apenas Não vou te responder E vou te bloquear Ok Aliás Não vou te bloquear Logo no primeiro não Não vou te responder Se você persistir Nos próximos vídeos Aí eu vou te bloquear Porque O mundo já está precisando De pessoas educadas Pessoas que tenham respeito Uma pelas outras Pessoas sem educação Com falta de respeito O mundo já está cheio Se você é uma delas Infelizmente Posso fazer o que? Eu quero estar Com o grupo das pessoas Que respeito E são educadas Umas pelas outras Ok? Então de novo Fiquem com Deus Que Deus proteja vocês Fiquem com Deus E fui